Beleza, hoje eu vou estar ensinando vocês a conseguir muito dinheiro aqui no Project Slayer Você vai conseguir farmar 5 mil em 20 minutos É, nisso você só vai estar utilizando duas questzinhas que são bem rápidas Tipo, você não demora nem 2 minutos pra fazer, é muito menos Ah, e detalhe, é 5 mil em cada Ou seja, enquanto uma tá em cooldown, você vai fazer na outra Então você não para de farmar nunca Em pouco tempo você já vai conseguir uns 10 mil E pra você chegar nesse lugar dessas quests Você vai vir aqui no spawn, vai seguir reto aqui E daí é só você seguir esse caminhozinho aqui, ó Você vai fazendo esse caminho todo No caso vai seguindo reto, daí é bem tranquilo, mano Não tem muita dificuldade aqui no caminho Você vai ver a caverna aqui, que a gente farma no level 5 Você vai chegar nesse paredão, você vai virar aqui um pouquinho pra direita E daí é só seguir reto E bom, ali vocês já estão vendo já uma ponte gigantesca E é basicamente lá onde a gente vai farmar os nossos 5 mil E eu vou provar pra vocês, ó, se liga Primeiro eu tenho que subir aqui, beleza, pronto Logo de cara a gente já viu o NPC que vai te dar a quest Que no caso é esse aqui, ó É a Bet Daí ela fala, ô meu Deus, perdi meu diamante e tal Essas coisas Daí a gente pega aqui a missão E tem 3 lugares que spawnam esse diamante O primeiro é aqui embaixo Ó, ele já tá exatamente aqui Eu vou pegar ele E olha o tanto de dinheiro que foi, mano Olha isso, eu peguei tipo o dobro que eu tava Um pouquinho mais até E daí você vai fazer de novo essa quest E o outro lugar que te spawna É aqui e tem outro ali, ó Se liga, ó, olha, exatamente ali Em 20 minutos você já vai conseguir farmar seus 5 mil tranquilo É um cooldown bem baixo É literalmente tem que vir aqui, ó Que já vai ter outro diamantezinho aqui E esses diamantes são muito dinheiro Daí é ok Eu tô em cooldown com essa quest O que é que eu vou fazer? Bom, você vai tá vindo aqui, ó Vai descer aqui embaixo Pronto Vai ter um NPC ali laranja E esse é o método que todo mundo tá usando atualmente pra farmar E eu não vou conseguir pegar ele, infelizmente, mano Porque, bom, você já sabe como que é, né É, basicamente a gente tem que farmar peixes aqui Daí eu falo aqui com o maninho aqui, ó Eu comprei esse aqui Só que é 2.500, mano A vara de pescar E os peixes que ele vende São esses aqui, ó 90, 180, 300 Se você fazer isso por uns 20 minutos Você vai pegar uns 3 desse Ou 2, vai depender da sua sorte Daí mais ou menos uns 4, 5 desse E uns 3, 4 desse aqui também Ou seja, é mais ou menos 1k Só que óbvio que essa quest é um pouquinho mais demorada Então eu prefiro muito mais fazer isso aqui Aí, ó Já saiu até do coldall aqui, mano Não demora muito não, mano É literalmente 5 minutos E nesses 5 minutos Eita Não foi aqui Eu acho que eu fiquei pulando muito, ó Mas nesses 5 minutinhos Você já consegue pegar aí a sua quest Então Bom Levando em consideração que demora 5 minutos, ó Aqui Nossa, eu sou muito tortura aqui, ó Já vamos ficar com mais ou menos 2, viu? É isso? Não Quase 1.800 Pô, eu acho que eu já peguei o suficiente que eu precisava aqui, né Eu não vou usar o método ainda de conseguir pescar Eu vou ficar literalmente Gastando o máximo de dinheiro possível Nisso daqui Porque esse aqui ele upa minha respiração E eu preciso muito disso Pra conseguir respiração infinita E pra conseguir matar boss mais rápido Porque olha o nível aqui da minha respiração Falta tipo muito pouco Eu tenho que deixar no mínimo o level 4, véi Aí já é bem good Eu acho que eu vou upar agora, ó Se liga, vamos ver E upamos o level 2 Vamos ver como funciona? É, eu consigo chegar agora até 95 E quando eu chego em 95 O negócio não cai Só cai quando eu realmente uso Como agora Então isso daqui Nossa, isso daqui vai me ajudar muito, véi Matar boss com isso daqui vai ser uma maravilha, véi Vem aqui, carrega um pouquinho Pá Dá uma corrida O dozezinho Nossa, perfeito agora pra farmar, mano Não, olha esse combo aqui Olha esse... Nossa, morreu Bom, vocês viram que eu acabei de fazer a quest, né? O problema é que agora ficou de noite Mas vocês viram que eu acabei de fazer a quest Provavelmente eu vou estar lá Eu já vou conseguir fazer de novo E eu vou literalmente fazer isso Porém, aproveitar que eu tô aqui na vida inicial Eu vou mostrar pra vocês O que eu acho que é melhor pra vocês fazer no começo No caso, eu vou ficar catando esses grãos de arroz aqui, tá ligado? Eu acho bem mais rápido Do que o próximo meio que eu vou estar mostrando Eu vou até abandonar aqui Porque eu não quero perder tempo Quanto mais rápido eu terminar esse vídeo De dia, melhor Porque gravar de noite é muito chato aqui, véi Porque é muito escuro Mas eu tô falando dessa quest aqui da carroça, ó Com esse velhozinho aqui A missão dele é literalmente fazer isso aqui A gente levar essa carroça até o lugar que ele tá mandando Que no caso é ali E olha o tempo que eu tô demorando, mano Só pra chegar lá, véi Esse é o tempo de eu pegar uns 3, 4 sementes assim Daí eu tenho que voltar ainda Então eu não acho que essa missão compense tanto Quanto a do feijãozinho lá que a gente tem que ficar catando, véi Ó, nesse tempo que eu tô vindo aqui Eu já pego uns 3 feijões lá, mano Olha isso, mano Não compensa, não compensa Só que aqui eu ganho o mesmo, praticamente Eu ganho 300 É um pouquinho a mais E bom, vou aproveitar que eu fiz a missão dele E a missão dele é bem perto da próxima missão Que eu vou ficar agora farmando Que no caso vocês até já sabem qual que é, né É essa daqui, ó Só preciso falar com ela E esperar alguns minutinhos, né Porque não se passaram 5 minutos ainda E eu vou aproveitar e eu vou setar o spawn point aqui, ó Pronto, setei o spawn point Bom, acho que já deve ter passado É, literalmente já passou o tempo Em literalmente 18 minutos a gente conseguiu pegar a quest de novo No caso a gente conseguiu fazer 3 vezes, né E, bom Obviamente contando o tempo que a gente acaba usando Pra introduzir o vídeo Explicar o vídeo Chegar aqui, tá ligado Então eu diria que em 15 minutos a gente conseguiu fazer essa quest 3 vezes Agora a gente só precisa achar aqui, ó A gema, pronto Já conseguimos aqui 2k na conta? Não, 1781 Triste Acho que eu vou ter que juntar pra comprar aquela vara lá Que eu acho que vai ser muito melhor Mano, mas eu achei muito GG essa quest aqui da gemas Simplesmente pelo fato que Além dela dar muito dinheiro Ela fica aqui do lado de um cavalo, mano E também do lado de um boss Então enquanto ela tem cooldown Eu posso ir matando o boss Se eu não quiser pescar, por exemplo Obviamente o boss que eu tô falando é o Sanemi, né Não tem outro boss mais perto aqui Olha isso, mano Deve ser muito bom agora enfrentar o Sanemi, mano Na verdade é o Sabito Olha, olha Nossa, muito bom Muito bom Na moral, na moral 3 vezes melhor do que eu Nossa, calma Que ele vai me bater Nossa, eu não acredito que ele acertou Mas 3 vezes melhor do que simplesmente Só ficar farmando no boss, tá ligado? Deixa eu defender aqui, né Nossa, tá triste essa Bita, mano Usa esse Bzinho aqui, ó Que vai dar muito dano A gente vem aqui, né Naquela corridinha Carrega um pouquinho aqui a respiração E usa isso aqui, ó Pronto, ó Mano, que raiva Quando eu tô usando um ataque Que o cara vem me atrapalhar, velho Ó, usa aqui então Pronto Carrega um pouquinho E agora usa o Z Nossa, ainda bem que eu desvei Nossa, eu defendi na hora certa, velho Que isso? Carrega um pouquinho Defende Eu não tô conseguindo defender, mano Eu não sei porquê Ó, defendi Ok, beleza, ó Agora bateu aqui Bateu aqui Mano, ele vai me matar, velho Mas é porque eu tô jogando Tentando usar um combozinho aqui nele, velho Vamos aqui Pronto Nossa, corre Dá uma corrida Carrega aqui o meu Kizinho, né Minha respiração Vou usar um pouquinho de bandagem Porque infelizmente ele tá me matando Pro pessoal que acha bandagem ruim, mano Fique sabendo que tem como usar bandagem Com mais de... Não com mais de uma pessoa Mas no caso andando Deixa eu dar isso aqui de novo, ó Ah, ele cansa de me matar aqui, velho Defende Boa Agora a gente bate Bateu certinho Ok, carrega um pouquinho E agora a gente que vai usar isso aqui, ó Nossa, perfeito, mano Entre aspas, né A gente tá ouvindo pra todo mundo Que eu vou morrer aqui, né Pra tentar defender Nossa, eu defendi perfeito Eu defendi perfeito Boa Defendi de novo, perfeito Mentira, 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 mentira Mano, nem eu sei como eu tô fazendo isso Mas eu tô fazendo Olha isso, olha isso Eu vou matar ele Nossa, eu tô sem estamina Ferrou Carregar só um pouquinho Só um pouquinho e... É, não foi uma boa escolha Morri Mas eu acho que o tempo De eu estar lutando com ele Foi mais ou menos O tempo da quest voltar Vamos ver se isso é verdade Bom, a quest tá ali, né E esse solzão Tá muito de cria Foi mal, velho Fala com ela e... É, exatamente Eu consigo pegar a quest de novo Mano, muito bom Eu conseguiria matar Aquele sabito ali, tá ligado? Mas infelizmente Aí não foi dessa vez, né, mano Aqui não tem gemas Então vamos escalar aqui E vamos ver se tem ali no lado Naquela caverninha, ó Eu acho que pegando esse aqui A gente vai ficar com mais ou menos O que a gente precisa Pra conseguir pegar o Fish Hot Mano, muito good A gente literalmente ficou O que a gente precisa Pra conseguir o Fish Hot Bom, aí vocês conseguiram entender Como conseguir dinheiro nesse jogo, né Ele é realmente muito fácil Bom, aí vocês conseguiram entender O Fish Hot Bom, aí vocês conseguiram entender